Fala galera, eu sou o Dani Moraes e esse é o nosso 21º episódio do Eu Capitão. Semana boa, semana de vitória. A gente vai contar um pouquinho como é que foi a construção de toda essa vitória. Pode soltar aí. Então, semana longa, depois de uma doída derrota, onde a gente conversou muito, botou muitas coisas no lugar. Aí já está o início da nossa viagem, que foi no dia do Natal, um dia antes do Natal. A gente passou o Natal todo mundo junto, com a família Santa Cruz mesmo. Aí é o CT do Desportivo Brasil, que faz um intercâmbio muito legal de atletas com a China também, com o Shandong Luneng, lá o time do Roger Guedes, que foi campeão da Copa da China agora. Aí a gente fez o nosso treinamento a pronto aí. Eu driblando, né, sempre antes do jogo, é um treino mais lúdico, pra gente realmente relaxar um pouquinho. E teve o nosso rachão, né, de sempre. Dessa vez eu não fiz gol, mas foi bom aí que a gente fez um belo treino. Foi muito legal de conhecer essa estrutura deles e nos preparar bem pro treino. Aí seguindo, a gente já tem toda a preparação pro jogo. Aí a nossa ida, o hotel era bem perto do estádio. Esse que me remete muito às coisas boas também. Aí em 2015 foi onde a gente sagrou o nosso acesso pra Série A. E se repetiu mais uma vez, né. Essa foi uma ação bem legal. Vou mostrar agora uma camiseta que tem o nome da Gabriela, minha esposa. Ali eu tô falando que eu posso botar o nome de todos os filhos embaixo. Dá pra fazer até mais alguns filhos. E foi uma coisa pra nos inspirar aí, pra também nos dar força nesse momento. Saber aquelas pessoas que, mesmo longe fisicamente, estão com a gente aí nesse momento. Como eu disse, foi uma semana de muita conversa, de muita cobrança. E acho que a gente conseguiu levar esse espírito pra dentro do gramado. Aí a merecida comemoração. Porque a gente sabe que a gente ainda não ganhou nada, mas que a gente tem que comemorar uma vitória nesse quadrangular é muito importante. E já voltando pro hotel, peguei a caixinha de som, botei aí um Rockman ACDC. A maioria não gosta, mas tem que respeitar aí, respeitar o capitão. Mas foi muito legal. Consagração aí de uma semana, como eu disse, de muita competitividade entre nós, de muita cobrança, de assumir responsabilidades. E a gente já tá vendo o jogo, né? O nosso adversário, o Ituano, que tinha uma vitória, já um empate, quatro pontos. Era muito importante essa vitória. É o campo realmente muito bom, mas um vento, né? Que acho que prejudicou um pouco aí o Maicon. E eles acabaram saindo na frente, mesmo a gente fazendo um bom jogo, um jogo competitivo, na minha opinião, desde o início. E isso, claro que frustrou um pouco os nossos planos. Pois eles tiveram um atleta expulso e a gente cresceu novamente no jogo. Aí no primeiro lance do segundo tempo, né? O cruzamento do Vitor Rangel, que voltou muito bem aí. Vocês viram a história dele toda com o filhinho dele, né? Que tá melhorando também. E tá aí, ele tá jogando muito, né? Um cruzamento pro Chiquinho, né? Que aí foi um maestro mesmo aí do nosso time. Eu acho que com muita gente que jogou bem e dedicação, mas aí ele fez os dois gols também. O que deu um alívio geral e eu acho que premiou. Premiou aí uma dedicação enorme nossa. Aí até um lance que deu polêmica, né? A questão do Paulinho, que ele tava comemorando. Jamais foi a intenção dele de comemorar como juiz. Foi quem tava na frente ali. Foi um sentimento mesmo que tu vê, a gente tá todo mundo se abraçando ali. E até deu uma polêmica nas redes sociais. Mas e todo mundo sabe que a índole dele não é de fazer isso. Ninguém do nosso grupo pensou diferente. E foi sim ali uma... Foi extravasar mesmo. E assim a gente fechou o nosso jogo. Que nos deu aí... Que nós chegamos a quatro pontos. E nos coloca numa situação, né? De igual pra igual pra brigar aí nos próximos três jogos que vão definir o acesso, né? E falando aqui, né, cara, da nossa torcida. Foi no aeroporto nos recepcionar. Claro que é um momento delicado, né? A questão do Covid e tudo. A gente não tem como segurar também essa questão da torcida. Que tava precisando dessa vitória aí. E tá aí, né? Tá aí o que é essa nossa torcida. A loucura. A paixão. Que às vezes passa por cima aí de... De muitas coisas. Esse foi um vídeo que eu recebi. E eu fiz questão de mostrar esse aí que eu gravei, né? Na saída. O vídeo vai ficar meio estranho aí. Porque tinha muita gente. Eu tava segurando o boné. Eu tava levando o mala. Com o celular na mão. Então, mas que mostra mesmo a paixão do torcedor. Como eu disse, às vezes situações difíceis até pelo momento que a gente tá passando em relação ao Covid, né? Mas é esse apoio da torcida, né? Essa entrega da torcida que é uma característica nossa aqui do Santa Cruz. E que infelizmente tá impossibilitada de ir no campo, né? E encher o estágio de arruda. Que eu tenho certeza que se não fosse essa pandemia, estaria lotada. Aí hoje a gente vai fazer o nosso bate-papo com o Brigatti, o treinador do Paissandu. A gente gravou... A gente gravou esse bate-papo aí na semana passada. E aí eu tenho certeza que vocês vão gostar muito aí. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Tudo bem, Dani. Um abraço a vocês. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui na luta em busca de... Mesmo no final do ano, passando por situações de Natal, de Ano Novo. A gente na luta, enfim... Para que a gente possa buscar esse tão sonhado acesso à divisão da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Paissandu, que é o nosso maior objetivo do ano agora. Um ano bem diferente, como tu disse, né? Passar as festas aí, concentrado, jogando, viajando. Mas faz parte da adaptação aí, depois desse surto aí do Covid. A gente tem que estar, graças a Deus aí, que está trabalhando e está jogando futebol também, né? Não tenha dúvida. É um ano totalmente atípico. Essa pandemia que assolou o mundo. A gente tem que ficar... Estamos muito preocupados. Temos que se precaver demais. Temos muito cuidado, porque a gente tem várias situações aí de amigos que faleceram por causa desse vírus. Então, é uma coisa muito séria e a gente tem que respeitar demais e tomar muito cuidado. Mas, enfim, depois de um ano atípico, mesmo passando longe da família, eu mesmo, minha família está em Campinas, a gente passando o Natal, o Ano Novo, longe deles, em busca desse objetivo, né? A gente não pode deixar passar em branco essa situação. E, logicamente, a gente ser coroado, pelo menos, premiado com essa classificação, o que é o acesso para a Série B do Campeonato de 2021. Professor, a gente, né, no Santa Cruz, a gente teve a oportunidade de enfrentar duas vezes o Paissandu nesse campeonato, na primeira rodada, né? Foi a nossa primeira, o jogo do campeonato. A gente empatou na Curuzu e a gente ganhou, né, do Paissandu aqui no Arruda. O time, o elenco, a gente sempre falou, né, nos comentários que o elenco é muito bom, foi muito bem formado. Inclusive, tu participou dessa formação, na tua outra passagem, né, pelo Paissandu. E não estava conseguindo os resultados, né? Como é que foi essa tua chegada, né, a aceitação do grupo, né, a tua pessoa? Quais os pontos que tu precisou trabalhar para dar essa arrancada final e classificar aí nesse quadrangular? Olha, eu, com a minha chegada, eu acho que foi o primeiro ordeal, foi a aceitação, o entendimento dos atletas em relação ao nosso trabalho, sabendo que é de muita cobrança. Eu, pela experiência que a gente tem em Série C e em Série B, a gente vê que é um campeonato de imposição física, para que você possa mostrar a sua qualidade técnica, você tem que se impor em cima do adversário, tem que estar muito bem fisicamente, a equipe. E, com a minha chegada, eu impus essas condições a eles, eles entenderam demais. O grupo do Paissandu é muito bom, muito qualificado. Eu participei dessa formatação dessa equipe em 2019, tem vários atletas, e isso facilitou também o conhecimento em cima desses atletas, em cima do elenco. Enfim, mas eu acho que o que é determinante numa chegada, quando você consegue dar uma arrancada como nós tivemos dentro desse campeonato, numa situação muito difícil. Quando eu cheguei aqui, o Paissandu brigava até para não cair para a Série D do Campeonato Brasileiro. O que é determinante, na verdade, são os atletas aceitarem a sua maneira de trabalhar, sabendo da honestidade nossa, sabendo que quem vai jogar é o melhor que tiver no momento. Enfim, essa aceitação foi muito importante, nós conseguimos vitórias importantes, e com uma rodada de antecedência ao final da fase classificatória, nós já estávamos classificados, e isso nos deu uma tranquilidade muito grande. Então, é nesse trabalho que a gente procura pontuar para eles, sabendo que o campeonato é muito difícil, e que a gente tem que ter essa força em todas as partidas. E como é que você vê o seu time hoje, mediante uma Série C com regulamento diferente? Quando você teve o acesso com o Sampaio e o Correia, eram os play-offs, era um mata-mata e já subia, hoje a gente tem seis jogos contra três adversários diretos. Como é que vocês estão encarando esse jogo? Porque por mais que mude o regulamento, são jogos decisivos, são seis jogos decisivos. Não tenha dúvida. No ano passado, eu tive o acesso com o Sampaio e o Correia, nós enfrentamos no mata-mata a equipe do São José do Rio Grande do Sul, conseguimos um empate fora, e a vitória dentro que nos qualificou para a Série B do Campeonato Brasileiro. E aqui, com essa mudança, na verdade, são dois quadrangulares, duas chaves diferentes, em que você disputa dentro da sua própria chave, os seis jogos decisivos, que te dá, que te permite uma situação de você não começar bem esse quadrangular, de você poder reverter. Não foi o nosso caso, no nosso caso nós conseguimos uma vitória muito importante frente ao Ipiranga, jogando em Belém. Já no segundo jogo contra o nosso maior rival, nós não tivemos êxitos, mas nos permite, agora, frente ao Londrina, logicamente, a gente respeitando demais a equipe do Londrina, que é uma equipe forte, a gente ir para o mata-mata com eles, e aí sim, praticamente, se você conseguir duas vitórias, você quase que encaminha e muito bem a sua classificação. Então, é com esse objetivo que a gente tem treinado muito forte, esquecemos o revés que tivemos frente ao nosso maior rival, e agora é focar o Londrina para que a gente possa buscar esse tão sonhado acesso. Não deixa de ser um mata-mata, agora dois jogos decisivos que já podem colocar num outro patamar. Professor, eu queria saber um pouquinho da tua história como atleta profissional. Eu sei que o senhor foi goleiro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi o teu início, como foi a tua profissionalização. Sei que tem seleção brasileira envolvida, até vou te perguntar depois sobre um episódio bem diferente que aconteceu. Então, fala um pouquinho sobre a tua carreira de goleiro, como é que tu era como goleiro também. Minha carreira foi toda formada, ela na Associação Atlética Ponte Preta. É um clube que eu sou muito grato, até pela formação de homem. Meus dois filhos que eu tenho são pontipretanos também. Eu sou muito grato. Comecei nas categorias de base, passei por todas as categorias, até chegar no profissional. Finalizei minha carreira profissional na Ponte Preta também. Iniciei minha carreira dentro de uma comissão técnica, dentro da Ponte Preta. Enfim, uma vida toda dentro de um clube. E tive o privilégio também de trabalhar, de jogar em 1995 pelo Santa Cruz de Recife. Uma equipe maravilhosa, uma torcida fantástica que não merece estar nesse momento, na situação que está. E a gente torce também para que o Santa Cruz possa acender a divisão da Série B de 2021. Enfim, eu passei por vários clubes, joguei até fora do país também. Era um goleiro tranquilo, um goleiro que passava uma certa confiança para todas as nossas equipes que a gente jogava. Enfim, e aí eu finalizei, fui preparador de goleiro, auxiliar técnico, e hoje estou nessa trajetória de treinador de futebol que não é fácil você trabalhar ser treinador de futebol no futebol brasileiro. Fala um pouquinho mais do Santa Cruz. Eu já estou, minha quinta temporada aqui, infelizmente, esse ano a gente não tem o estádio lotado, a torcida, que é o 12º jogador nosso aqui, ou o camisa 10, a gente pode dizer que é o camisa 10 do nosso time. Tu pegou esse arruda lotado aqui, quais são as lembranças que tu tem aqui de dentro, fora de campo, tem muita gente que trabalha muito tempo aqui no clube também, como é que foi essa tua passagem aqui? É, não tenho dúvida, foi uma passagem maravilhosa, eu fiz poucos jogos pelo Santa Cruz, o treinador era o Fito Neves, enfim, pegamos esse arruda lotado, final contra o Náutico, foi fantástico, nós conseguimos vencer o Náutico, fomos campeões, enfim, são situações em que hoje, com a ausência da torcida, faz muita falta, a gente sente demais, uma torcida do Santa Cruz é fantástica, é maravilhosa, aqui do Paissandu também, que se faz presente, que está sempre incentivando a equipe do início ao final, e está fazendo muita falta no futebol brasileiro, esperamos que possa ser revertido o quanto antes que essa vacina venha, para que extermine com esse vírus que infelizmente assolou o mundo todo, e que a gente possa ter a presença o mais rápido nos estádios dessa torcida maravilhosa, tanto do Santa Cruz como do Paissandu, que são fanáticas. É, e até em termos financeiros também, porque os clubes, especialmente da Série C, eles dependem muito da torcida, de todos esses recursos, então é uma coisa também que fica um pouco esquecida. Professor, você falou de goleiro, hoje no futebol moderno a gente vê toda hora utilizando o goleiro para construir a jogada, a gente vê exemplos até de risco demais para fazer, o próprio Vila Nova aqui errou no primeiro jogo e acabou saindo derrotado na Série C. Como é que tu é hoje com os teus goleiros, e se tu já tinha essa prática de jogar, de iniciar a jogada, ser um goleiro bom tecnicamente? Olha, Dani, na nossa época eu parei de jogar há um bom tempo já, não tinha por hábito os goleiros saírem jogando, como hoje, eu acredito que é um caminho sem volta, eu acho que o goleiro está inserido dentro do processo, principalmente na construção de jogada, você faz parte dentro daquele processo, antigamente o goleiro se dizia que apenas pegar a bola já estava sendo um ponto positivo para a sua equipe, hoje não, hoje você vê que consegue sair jogando nos pés do goleiro, você conseguir alguma jogada que reverta até em gol da sua equipe, então eu acho que é um caminho sem volta, a gente tem que principalmente nas categorias de base, procurar passar esses fundamentos para os goleiros para que eles possam, quando acender o profissional, ter um pouco mais de tranquilidade, ter um pouco mais de qualidade, principalmente nesse passe, não se afobar nessa saída de bola, porque erros vão acontecer, que é muito recente dentro do futebol brasileiro, já no exterior não, os goleiros já participam há bom tempo da sua construção de jogadas e aqui no Brasil é muito recente, então logicamente que há falhas em vários jogos que a gente vê, mas acho que a qualidade dos goleiros tem aumentado demais, tem os treinamentos, os treinadores e goleiros têm atuado muito, muito forte nesse quesito em relação à saída de bola, principalmente com os pés, para que possa, ao longo do tempo, você ser uma constante, ser um normal, acho que um normal, o goleiro sair e jogar com mais perfeição e ajudar a sua equipe a construir jogadas. Em vários casos a gente vê, por mais que cometam erros, mas muitas vezes faz a diferença, a gente está vendo o Rogério Sênico, o jeito que ele estava fazendo, fazer algumas jogadas já na saída do tiro de meta, agora que pode entrar na área, então o futebol vai evoluindo e a gente tem que evoluir também os atletas e tudo que ronda isso. Tu falou de seleção de base, conta para a gente como é que foi a história, porque tu disputou o Sul-Americano, o Mundial, aí teve uma tal briga, não sei se o senhor quer falar sobre isso, como é que foi um jogo que não terminou contra a Argentina e depois tem toda a situação das Olimpíadas que houve uma briga, acho que o senhor pode falar melhor como é que foi isso aí. Na verdade, eu participei de várias categorias de base, tive a felicidade pela seleção brasileira, participei do torneio de Itulon, participei do torneio de Canis, participei do Sul-Americano na Bolívia, em que nós enfrentamos a Argentina, nosso maior rival, e saiu uma tremenda de uma briga, o Giovani, eu lembro o Giovani, o meio que jogou no Vasco, nós todos nos envolvemos nessa briga, mas enfim, saímos vitoriosos, saímos campeões, tinha o Paulinho, tenho até uma curiosidade em relação a isso, o Paulinho, que era o massagista da seleção, todos nessa época, lembra muito dele, trabalha até hoje na CBF, ele falou, brigate, se sair uma briga, vou, aquele jeito de carioca, vou dar nos cornos dele, vou dar nos cornos dele, e aí teve um, o Isla, goleiro, não sei se você se recorda do Isla, goleiro, que era da seleção argentina, saiu numa correria, veio, deu uma voadora no braço dele, quebrou o braço do Paulinho, aí depois de toda, no final dessa briga toda, eu falei assim, e aí Paulinho, você não ia dar nos cornos dele com o braço engessado, assim, né? Então foi uma situação muito atípica, muito difícil, mas enfim, foram situações muito boas nessa passagem pela seleção brasileira, conseguimos o título de Mundial no México, em 1983, a seleção era fantástica, tinha o Hugo também, que era goleiro do Flamengo, tinha o Jorginho, tinha o Bebeto, tinha o Giovani, Marinho Rã, Mauricinho. E ficou um gostinho, assim, óbvio, de querer estar lá, depois de participar de toda essa caminhada, de toda essa construção, a gente quer estar lá, especialmente, acho que disputar uma Olimpíada é uma coisa que todo mundo gostaria, e ainda mais tendo participado de todo esse processo. E a gente vai voltar aqui com o professor Brigatti, a gente teve um problema aí na internet na semana passada, então vamos fazer a nossa segunda parte aqui. Professor, tudo bem? Parabéns pela vitória que você teve durante essa semana aí, e que bom, foi uma semana boa para nós dois, nós também ganhamos aqui, vamos continuar hoje, tá bom? É isso aí, Dani, eu que te dou os parabéns também pela vitória, estava numa situação complicada, e o Santa Cruz conseguiu, com essa vitória, voltar para o campeonato, e nós, foi diferente, conseguimos uma vitória frente à Londrina, a vitória muito importante, muito difícil, subiu nesse quadrangular o nível das partidas, das equipes, tem sido jogos muitos, assim, muito disputados, e a gente acendeu um sinal de alerta, né, para todo o nosso elenco, sabendo a dificuldade que a gente vai encontrar nesse jogo em Londrina contra Londrina. Um abraço, parabéns a todos vocês. Verdade, vamos continuar um pouquinho do que a gente estava falando, a gente estava falando, né, da questão de quando tu defendeu a seleção brasileira, ainda como jogador, aí do gostinho, né, de não ter ido para as Olimpíadas, né, durante toda aquela transição, tu pode continuar falando para a gente? Sim, foi uma situação atípica, acho que teve alguma situação entre o COBE, Comitê Olímpico Brasileiro, e a antiga CBD, que hoje é a CBF, eles não se entenderam, e o Comitê Olímpico acabou levando, nós que classificamos, na verdade, no Panamericano de Caracas, conseguimos a classificação para a Paralimpíadas, e com essa briga entre o COBE e a CBD, antiga, na verdade, a CBF agora, optaram por levar o time do Internacional todo de Porto Alegre. Então, foi uma situação que nós conseguimos a classificação, e não disputamos uma Olimpíada, que era o objetivo nosso. mas a equipe Internacional representou demais, muito bem, o Brasil, conseguiu a medalha de prata naquela ocasião, dirigida pelo Jair Pisserni, o preparador físico era o Pardal, aliás, é meu amigo de Campinas também. Enfim, foi uma atuação muito convincente da equipe do Internacional, que conquistou a medalha de prata na Olimpíadas de Los Angeles, se não me engano. Professor, a gente falou bastante de ti como atleta, como goleiro, e você foi treinador de goleiros na Coreia do Sul, eu tive a oportunidade de jogar lá, eu joguei no Busan Eparque, qual foi o time que o senhor defendeu lá? Eu tive uma trajetória em todas as categorias dentro de uma comissão, comecei na Ponte Preta como preparador de goleiros, fui para a Portuguesa de São Paulo também, nós conseguimos o acesso na Portuguesa, enfim, tive uma oportunidade de trabalhar na seleção da Jamaica, em 2011, e em 2012, no meio de 2012, eu recebi um convite do Sean Andragos da Coreia, na cidade de Goiang, que fica às 5 horas de Seul, uma cidade de 150 mil habitantes, a Poço, a Siderúrgica, que é uma cidade construída pela Siderúrgica, enfim, é um clube formador dentro da Coreia, e eu, todos os atletas e pessoas da comissão técnica que eu conheço, que recebem uma proposta da Coreia, eu falo, vai correndo, porque é um país maravilhoso, um país em formação, está sempre em formação, na verdade, um país que gosta demais do futebol, torcida, imprensa, respeita demais os profissionais que trabalham com futebol, e eu fui muito feliz no Sean Andragos por um ano e dois meses que eu trabalhei naquele clube maravilhoso. Eu também fiquei mais ou menos esse tempo, eu fiquei no Bussain Park, também um grande time de lá, e a minha visão é muito parecida com a tua, o futebol muito desenvolvido, as pessoas muito desenvolvidas, o país, então, também fica a dica, é sensacional. Tu passou, professor, atleta, treinador de goleiro, aí tu foi auxiliar, para depois vir a ser treinador, como é que foi esse trajeto aí? Só registrando, deixar registrado aqui essa passagem pela Coreia, você vê como como a educação do povo é totalmente diferente, da torcida também, uma vez nós perdemos de 4 a 0 em casa, e eu falei, poxa, vai ter algum barulho ali fora, né? Na hora que nós saímos o nosso iniciário para entrar no ônibus, para pegar o ônibus para poder ir para a concentração, voltar para a concentração, tinha um corredor de torcedores e todos batendo palmas para nós, né? Então, você vê a educação, o respeito que ele tem pelo profissional, que não é, na verdade, por uma partida que você perdeu, que está tudo, que vai tudo abaixo, né? Não é, o torcedor lá, na verdade, não usa o lado passional para ir contra o profissional. Enfim, só apenas para deixar registrado esse ponto que eu achei muito, muito diferente de outros países que nós trabalhamos, principalmente no Brasil. E eu tive essa trajetória toda, eu fui atleta profissional, encerrei minha carreira na Ponte Preta também, comecei nas categorias de base disputando a Copa São Paulo, nós chegamos à vice-liderança como preparador de goleiros, perdemos para o Internacional lá nos pênaltis, e foi uma passagem muito importante, e logo após eu já comecei no profissional na Ponte Preta, fiquei durante 10 anos como preparador de goleiros, fui para a Portuguesa, como eu falei, fui para a Coreia, fui para a Jamaica, e aí quando eu voltei, já voltei como auxiliar técnico do Mazola, foi em 2014, que o primeiro clube que eu comecei como auxiliar foi aqui no Paissandu, e nós conseguimos, naquela ocasião, o acesso da Série C para a Série B, que foi um fato marcante na nossa carreira, principalmente na minha, que já no primeiro ano de auxiliar técnico nós conseguimos uma equipe grande como é o Paissandu acender uma classificação para o próximo campeonato, para a Série B do Brasileiro, que foi muito importante naquele momento. E aí teve toda a minha trajetória, continuei com o Mazola por mais 3 anos como auxiliar técnico, depois recebi uma proposta da Ponte Preta, passei auxiliar técnico efetivo do clube, comecei também, depois dessa trajetória, como treinador na Ponte Preta, enfim, eu tenho um respeito muito grande e devo muito à Ponte Preta, que não foi só na minha formação profissional, mas foi na minha formação como homem também dos meus filhos, da minha família, que são todos os pontos pretâneos e hoje, logicamente, torce para o Brigate, para a pessoa do Brigate em qualquer clube que tiver. E como é a terceira passagem aqui no Paissandu, tem muitos em Campinas que já viraram o Paissandu também. Minha família também já é tudo Santa Cruz, meus filhos, então, eles não torcem para o Internacional, que foi o time que eu fui criado, eles torcem para o Santa Cruz. é até falar de Paissandu. Mas você, Dani, com todo o respeito, você agora já vai, ainda lógico, tem mais um tempo de atleta profissional, mas você vai dar sequência também, não sei se é como auxiliar, se já é como treinador, se é como diretor, porque você tem uma identificação muito forte aí no Santa Cruz, não é, Dani? E é por isso que eu faço essas perguntas que eu gosto de fazer para entender também a história, porque, apesar de ser em momentos diferentes, mas são histórias muito parecidas, então, já é uma preparação aqui, um aprendizado para mim, sem sombra de dúvidas. E aí, professor, falando do Paissandu, né, você falou sua terceira passagem e os seus números aí são muito bons, né, mais de 65% de aproveitamento, na outra, na tua outra vez que tu estava aí, que tu saiu, tu saiu invicto também, né, 15 vitórias, 10 empates, 5 derrotas, pode me, 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 me corrigir se eu estiver errado, então, assim, eu acho que, e também essa campanha, que tu está fazendo esse ano, mostra essa força aí, depois de um Paissandu, mesmo com muita qualidade, não vim bem, qual o segredo, assim, porque tu foi no Sampaio Correia, também conseguiu esse acesso, tu já tinha conseguido esse acesso com o Paissandu, hoje tu está vivíssimo aí na briga pelo acesso, né, e tirou o time lá de baixo, é, claro, que hoje a gente quer chegar em série, a gente quer chegar em série A, a gente quer trabalhar em tudo que é lado, mas tem um gosto, assim, é diferente, né, tu conseguir esses acessos, né? Não tenho dúvida, Dario, poxa, eu fiquei muito feliz, primeiro com a vitória frente ao Londrina, por si próprio, já deixa a gente feliz, já deixa a gente contente, e depois da informação da nossa assessoria, comandada aqui pelo Tote, que informou que eu estava fazendo 30 partidas na frente, no comando do Paissandu, dessa instituição maravilhosa, de muito respeito no Brasil todo, uma camisa muito pesada, e os números, os números favoráveis, né, com aproximadamente 65% de aproveitamento, isso mostra, né, e nos dá, e nos deixa felizes de saber que a gente está no caminho certo, né, então, mas o que eu, acho que o que eu mais prego em relação a isso, principalmente o nosso elenco, que é você saber o treinador que está chegando no seu clube, saber, entender e aceitar a filosofia de trabalho dele, a maneira que ele, que ele se impõe, eu passo para os nossos atletas, para o nosso elenco, eu não convivo com derrotas, eu não sei perder, se tem uma pessoa que se sente mal numa situação de derrota, sou eu, então eu procuro fazer tudo, o possível e o impossível, antes e durante a partida, para que a gente possa trabalhar ao longo da semana, se preparar o máximo possível, principalmente no espírito dos atletas, no espírito do elenco, que isso, é um elenco motivado, é meio caminho andado, e logicamente que tem o lado profissional nosso, da técnica, da tática, de como a gente vai formatar uma equipe para se confrontar contra a outra, e o entendimento, mas eu ponho como ponto chave o entendimento e a aceitação dos atletas para dar ao final dessas 30 partidas um número, uma porcentagem maravilhosa, que nos deixa muito felizes, e como eu volto a repetir, que a gente, sabe, mostra para a gente e fortalece que a gente está no caminho certo. É, e hoje eu conheço vários atletas que estão aí, não só de jogar contra, mas também de convivência, e inclusive falei com o professor Hélio quando ele estava aí dirigindo o Paysandu, e é impressionante, como mudou, o interesse dos jogadores, mais desenvolvidos, mais ligados com o clube, não querem só apenas vencer e sair, especialmente com os clubes aqui do Norte e Nordeste, que sempre foram um trampolim, eu vejo vários atletas assim, com essas características, nesse momento de pandemia, brigando, né, por melhorias para os atletas, para o clube, tu também sente isso em relação à diferença, né, de grupos assim, quando a gente trabalha, quando a gente está trabalhando agora? Não tenho a dúvida, é muito importante isso, se trabalhar com atletas que se manifestam, né, que se posicionam em relação a qualquer situação, principalmente até a situação do país, lado político, lógico que a gente não quer que se envolva tanto também, porque você sabe como que política e futebol não dá certo, mas você tem que se posicionar assim, em qualquer situação, isso é muito importante, mas sempre para o lado positivo, é o que eu procuro passar para os nossos atletas, quando você está num clube, você tem que vivenciar o clube 100%, você tem que se entregar de corpo e alma, você tem que deixar algum legado no clube que você passa, você tem que saber que quando você sair do Paissandu, as pessoas vão sentir falta de você, ou sempre desejar coisas melhores para você, então é isso que eu passo para ele, hoje não existe mais a figura do boleirão, não existe mais a figura daquele atleta que vem, que na verdade é ex-jogador, que vem para o clube simplesmente para roubar, simplesmente para deitar no contrato, eu acho que hoje a exigência do futebol é muito grande, você tem que estar muito bem preparado fisicamente, você vê a correria que são nos jogos, você vê o lado técnico, para poder ser aflorado, você tem que literalmente ralar a bunda no chão, então eu acho que é esse o pensamento, com essa filosofia de trabalho que a gente passa para os atletas, quando há o entendimento e aceitação deles, logicamente que o caminho fica mais fácil para você conseguir o seu objetivo, e o nosso objetivo, respeitando esses três jogos que ainda nós temos, mas está muito próximo, então nós não podemos nesse momento aqui, deixar que escape pelas mãos, todo sacrifício ao longo do ano, um ano totalmente difícil que foi, uma dificuldade muito grande em cima dessa pandemia, nós jamais vamos esquecer desse ano, e a gente tem que passar de qualquer jeito, nós temos que fazer valer a pena essa situação adversa que nós passamos ao longo do ano, e o que é isso? É o reflexo de todos nós aqui, do empenho de todos nós, conseguir o objetivo nosso que primeiro é buscar o acesso para a Série B do Campeonato de 2021. Tu falou dos atletas, professor, também é importante o clube, os clubes também darem essas condições, a gente já viu por muitas vezes o clube não se preocupar com isso e cobrar só da atleta, então os clubes também estão se organizando, a gente tem muitos exemplos aqui para cima também de organização e que dá esse retorno. Nós já estamos indo para o final aqui, eu sei que tu tem horário, eu queria já te agradecer aqui de antemão por toda a disponibilidade, te parabenizar pelo trabalho que tem sido feito, desejar boa sorte, e manda, para finalizar, manda um recado para a torcida do Paissandu, como é que o Paissandu vai encarar essa reta final aí, e já vou me despedindo de ti aqui. Valeu, Dani, eu que agradeço pela oportunidade, quero dizer a nossa fiel Bicolor, que é uma nação fantástica, uma torcida que está com a gente o tempo todo, dizer que em relação a resultados, logicamente, que a gente não pode prever, que a gente não pode dizer a eles como o resultado será do jogo, mas podemos sim dizer que será uma equipe guerreira, uma equipe que vá em busca do resultado positivo, a gente não abre mão, pode ter certeza disso, de buscar o nosso acesso, e é isso que nós vamos fazer do início ao final da partida frente ao Londrina, sempre respeitando e sabendo que vai ser uma partida extremamente difícil, e deixar aqui para vocês uma mensagem de final de ano, que a gente possa ter uma passagem de ano maravilhosa, que a gente possa ter um 2021, um ano fantástico e o mais importante, com muita saúde e com muitas felicidades. Um grande abraço a todos, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Brigatti, muita força nessa reta final de campeonato, nós estamos brigando pelo mesmo ideal, pelo mesmo objetivo, mesmo que em grupos diferentes. Legal, acho que o nosso último Eu Capitão do Ano, fica uma mensagem legal, a gente segue... Pode falar. Desculpa cortar, eu estou torcendo também para o Santa Cruz, eu joguei no Santa Cruz em 1905, lá já chegou há não sei quantos anos, né, e eu tenho a certeza que quem sabe no final a gente possa ser coroado e fazer uma final entre Santa Cruz e Paysandu, que seria maravilhoso para coroar o ano todo. Desejo para vocês que a gente trabalhe muito e Deus te ouça. Vamos lá, esse é o nosso último programa do ano aí. Obrigado, Brigatti, por dividir com a gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente segue trabalhando, segue com o nosso programa e a gente se vê no ano que vem. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto